Alô, alô, sabadeu, 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 sabadeu O repertório mais gostoso do Brasil É como eu costumo dizer É aqui que o filho chora e mamãe nem vê Para todos os imperos e imperas do narcismo Avisa que te amo aqui no XBV Vem, 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 vem Tropou a taxa de duianças A igreja abriu as portas Os convidados olhando Seu pai te levanta Sua mãe só chora Terra juliana Errando as alianças Só que olhado eu te vou expressar Os doito ou oito sintomas de Tira a voz, chamador! Mas tem algo errado Patrimônio que era pra ser meu Joga! Esse casamento só tem o defeito Não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com o meu envergado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer Esse casamento tá com o meu envergado Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com o meu envergado Era pra ser eu aí do meu envergado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para a cidade Cadê o gritão das Mulheres Gostosas de Salvador O repertório mais gostoso do Brasil Joga lá em cima, cara O pé da minha vida Levando as alianças Só de olhado eu te vou expressar Os doito ouro sintomas de quem ama Mas tem algo errado Alô, senhor amador As suas mãozinhas lá em cima Quero ver, se acorde Pro lado, pro outro Quero ver, quero ver Você tem algo errado Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo E não vai ser pra mim o seu aceito O seu aceito Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer Joga, 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 joga Esse casamento só de olhado Seu aceito Esse casamento é o meu envergado Era pra ser eu aí do seu lado Onde é que sobrecalado Felizes para a Sebrau Pra ser tratado Alô, 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 alô Cadê minha galera do balde na cabeça aí, véi? Cadê? Levanta o balde, levanta o balde E avisa que o rei do casamento chegou, véi Joga A Seca E o Max A Bavadeira, achei que era a loja Canta aí, véi Abandonado dentro de uma vaca Ansiedade, coração Isso é o quê? É só me ligar quente Vou casar A Bavadeira, a Bavadeira, mandam nada Corta, retrato, se guarda, tudo quebrado Mas é o que tá tendo Alô, 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 alô Me atende E botando, mulher Eu tenho vontade de tocar você lá na parede Oh, baby Me atende Eu tenho vontade de tocar você lá na parede Após sinal, mulher, bora Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado Joga, joga Após sinal, dê seu recado Dê seu recado Por que eu escuto Quando eu ligo pra ela Oh, 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 oh alô, alô, alô Porra, vem a história mais gostoso do Brasil Mais um, ó, ó Mais um, ó É claro que pra todos eu Nunca doer esse ano Ouvi da tua boca Me dizendo adeus Joga, joga, joga Se contava o medo de dar Achei que a boca fechou Que não ia superar Eu achei que meu mundo acabou Vai à vitória, vai à vitória, joga Esquecer Não é, não é, não é, não é doido nenhum Foi um beijo na boca Um abraço apertado Eu esqueci de você Que é o teu proelho nenhum Foi um beijo na boca Da nossa apertado No balacinho No balacinho, no balacinho Joga, joga O balacinho E o sol No balacinho Para a época É, não é, não é doido Tanta nós aqui E sofrinha Têm um Só ganha quem joga Para todos os empêros do Brasil Têm um Hoje eu te liguei Só pra saber o que vocês fazem Jamais vai por embora Eu tô te dando Pra bater esse braco Foi na casa da Rebeca e você não tá Foi na casa da Yasmin e você não tá Você tá metido no meu coração Tô ficando no ar, jogando decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do seu João Partiu meu coração Partiu meu coração Joga, joga, joga Meu coração virou Para que você joga E quem quiser vagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço o som Coração virou Para que você joga E quem quiser vagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço o som Ai, meu coração virou Vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço o som Vai, pai Vai Garote Só vai quem joga Vem Repertório do Dessa casa Duas pessoas encantadas E a que sabe tudo É a que sabe tudo Escondendo lágrimas Lá, 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 lá Chora nas redes Do chuveiro de frente Do filme de romans Desfaçado a rede Mas não, na frente ninguém Não traiu Alô, Salvador, canta! Como eu vou falar pro meu amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Como eu vou falar pro meu amor Tô sofrendo por amor Se ela não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E chora nas cenas E deixa o beijo quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não, na frente ninguém Joga baixinho, joga baixinho Salva no fita! Como eu vou falar Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Tô sofrendo por amor Se ela não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Se ela descobrir Se eu fizer Se ela professional Se ela descobrir Sice Se ela descobrir Se eu Eu posso morar, posso fazer o melhor em tudo Será que a pizza ali é um beijo Zé Ou mudaria totalmente seus corações Me amaria Quem sabe o dia? Quem sabe o dia? Eu vou sempre ser diferente Segue todo esse amor na sua frente Sabe é que eu não gostaria Nada, nada em você Quem sabe o dia? Eu vou sempre ser diferente Salvador é diferente Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Você tem aí? Pega o WhatsApp ali, vai Botou aí? Aí Ô meu amor, parece que você já tá bloqueada Vou mandar mensagem pra ele assim mesmo Vai O nome dele é Tiagueira, é? É? Fala meu xará E aí, Tiagueira Tudo bom, meu irmão? Boa noite Aqui quem fala é o Tiago Aquino São exatamente 22 e 30 E sua ex-namorada Está aqui de copão na mão Beijando na boca de outro, viu? E olha que o copão dela tá sempre cheio, viu? E a boca dela também tá gostosa Beijando ele, viu? Olha, ela mandou falar uma coisa pra você aqui, ó Aquele sem conto que ela lhe emprestou Ela disse que quer receber hoje, viu? E outra, depois que você pagar ela Ela pediu pra você bloquear ela do zap, pelo amor de Deus Troquei a ele, né? Um troquei a do seu lado, né? Da copinada de paz Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastava Sempre boa, né, caída? E a noite se desce os seus estados Dá amor no copo de um risco e dá outro cigarro Se realmente você quer que eu me valer Faz esse papo Canta! Saudade de você me dói, me dói Saudade de você me dói, me dói Me bloquei a vida Me bloquei a vida Não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Eu já tentei diversas vezes me afastava Sempre rola recair Eu já tentei diversas vezes me afastava Não sei se desce os seus estados Tá bom no copo de um risco e dá outro cigarro Se realmente você quer que eu me valer Faz esse papo Joga! Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir o seu histórico Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Alô, Alô Salvador, só quem gosta do Tiago Aquilo joga as duas mãozinhas Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir o seu histórico Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói O banquinho mais gostoso da Bahia O nome dele é o Rex Mas já, mas já, mas já Cadê é que cê tá? Vá na praia Se vai falar Eu tô a fia, eu tô a fia Sei que já é tarde Vou ver a cidade Sei que sim se esconder É só brigar Tem um bom beijo Se eu levantar Quero ficar com você Quanto lembrar da gente Vai tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Você me liga pra fazer aquelas coisas De água quinta que te deixou Quanto lembrar da gente Vai tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Você me liga pra fazer aquelas coisas De água quinta que te deixou Quanto lembrar da gente Vai tirando a roupa Joga, joga, joga Ai, você vai querer o meu beijo na boca Você me liga pra fazer aquelas coisas De água quinta que te deixou Essa é gosta, né? O banquinho mais gostoso da Bahia do Brasil Mais uma do repertório Mais uma do repertório Você podia ter caprichado Diz um beijo Deveia ter pegado o ego Na hora de andar Beijo, babu Podia ter falado De aceito Talvez a história da gente Não tá bondida O que eu dei Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Você só queria brincar Joga, joga, joga Sim Não tá bondida Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Me diz que é que é que eu posso fazer se ela rouba Eu já tentei de tudo Pra tirar você de Deus Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Se liga, lupina Você nota Canta aí, Salvador É embriagado Desiludido Tô só lutado Ouvindo o que? Ouvindo o Tiago Aquino Joga, 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 joga Quando bate a salta Vejo assim só Bota tela Da minha proteção de tela Tome tela da minha vela Tá escrito o que aí na sua cabeça? Joga, 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 joga Obrigado, amor É Tiago, é Tiago Liga tela Só resta a proteção de tela Tome cama na minha vela Joga! Tome pau pública Tome 시간 Tome Parece que você sente cheio de bebida de lor Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela de celular É que tanto aonde você tá Sabe onde minha saudade Aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Joga, seu amador, joga! Aí que moro perigo Aí que eu carinho Eu sei nas consequências Até eu nasci no meio É que vale a pena Vale a pena, vale o risco Lá ganhou pra quem já tá fodido Aí que moro perigo Aí que eu carinho Sou linda É que vale a pena Vale a pena, vale o risco Aí que moro perigo É que vale a pena Vale a pena, vale o risco Lá ganhou pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Desde casa eu e você Somos a prova viva Vem com esse filme Já na cabeça Que até que o belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor Pra ser felizmente não vingou Apesar de nos conviver Sobre-me e tu Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de nos conviver Sobre-me e tu Apesar de nos conviver Você ligue o fone assim Você segue sendo O que? O que? O que? O que? A maior saudade de todos os tempos O que? O que? O que? O que? O que? Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que o ave na visca iria perfeito Pra mim Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou falar lavei a roupa O que você tiver na mão Aí você vira na boca tá bom? O que você tiver bebendo Se tiver com balde cheio de gelo Vira na cabeça, pode fazer o que quiser Lá vem arroz Panicando, mas o Cristo deixou Aí criou o mundo, em geral A casa toda do coração esqueceu No supermercado, aí abaixado, bora Mas o material de limpeza Toca e toque Lá vem arroz, joga Mas o infeliz do teu chão Dá entre algo em mim Em geral, a casa toda Do coração esqueceu No supermercado, tô pra alvejantes Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Bora mais um outro repertório mais gostoso do Brasil Como é que tá seu coração, mulher? Sozinho Isso aí Tá bom, né? E a galera do balde Fez, lembro, não te fez tão bem assim O que eu sei É que tá perto de mim É que tá perto de mim Joga, 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 joga Será que já se acostumou? Jogam para dormir com os dois travesseiros Se tiver igual ao meu Que bondadinho pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Oh, como é que tá? Cê fica joga, mulher Só se morra pelo amor E se tiver igual ao meu Que bondadinho pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida Pra meia Maestro O nome dele é Maestro Cisio Repertório novo Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Sem que a gente fosse mais grande Quando segurei sua mão Doa minha vida me jogou do bem Quis dizer que a gente fosse mais grande Agora é mais estranho Estranho mesmo é que a gente fosse mais grande Eu tive que fazer igual ao meu Eu tive que fazer igual ao meu Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Cê sabe bem O tanto que eu tentei Eu sei que chorar Não fiz que viveu toda a nossa história Eu fiz que viveu toda a nossa história Militando pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu Campeão Bora, bora Bora, repertório Mais gostoso do Brasil Música Diz que eu ando bem menor depois que eu terminei Todo mundo consegue chegar enquanto eu me perdi Traçado dele, sem fé, eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Cadê você, chamador? Cadê você, João? Se todo mundo viu porque você não tá bem Todos esses fãs que eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá bem Todos esses fãs que eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo Pra fazer você se apaixonar de novo Todos esses fãs que eu tô fazendo Todo mundo, menos você Para mais uma Roberto, o mais gostoso do Brasil Todos esses fãs que eu tô fazendo Logo hoje que eu tava bem Cê deu uma saudade de você Pra beber Eu tudo é fato Olhei pro lado Era você na outra mesa Na tua manhã Esse coração cachorro apaixonado por você Ele te levou Ele te levou Quando te levou Quando te levou Quando te levou A loja Use e abuse Mais uma que tá no repertório Faz gostoso do Brasil Brasil Vamo lá 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 Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida com os novos amigos Indo pra lugares que não viajamos Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras coisas Depois que termina, passou demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Pode namorar e passar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça disso e pouca paz Beijar outras coisas Pois que termina, passou demais Pode namorar e passar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me Coisa boa Alô? Oi, você tá onde? Você vai achar que tá tão tarde Pra fazer essa ligação Ao vivo na Itapuã FM Tô só pensando Dá sua fé de novo e vai Vai casar Tô feliz Tô feliz Canta Salvador Canta Salvador Canta Salvador Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tem que estar por ela Tô feliz Tudo que você anda falando Dessa vez não me falta coragem Eu chamo assim por cima da saudade É melhor você desligar Tchujem Queiroz Gostei do seu balde aí Vai, espera aí Tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer o amor Na desferida Olha, olha Eu não era bom assim Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da... Galera, canta, canta, canta A tua sorte Não conheço com quem vai casar Conhecendo-me teu amor Tudo que você anda falando Me falta coragem Já nasci por cima da saudade Vai que amanhã eu apareça aqui Mais uma que tá no repertório Mais uma que tá no repertório Paulinho do Pinal Paulinho do Pinal Beijo Suas palavras não me cortam Mas me querem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do local Uma meta, gente Alô, Salvador A gente esperou tempo por isso aqui Joga as tuas bolsinhas lá em cima e canta Cais Eu, a quem doer No caso é Tô indo embora com a minha frente ali Só pra te encadecer Som-se de orelho Joga as tuas bolsinhas lá em cima e canta Já você vai precisar de mim Eu, a quem doer No caso é Morrendo embora com o meu fechamento E só morro de cabeça erguida Não sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar Pra te tirar do corpo desse pão Eu vou sofrer, mas não vou recair Tirar do corpo desse pão O solo é da cobra Se vem em casa Saudade Pego o carro Saudade Pego o meu carro e saio pra... Saudade Como é que eu passo pra andar no peito? Joga, 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 joga Esquecer teu beijo e me conformar É meu sonho É meu sonho É meu sonho Joga, 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 joga Joga, 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 joga E o mundo Que é meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não Pronto Pra te esquecer ainda não Pra te esquecer ainda não Tô pronto E faz tanto tempo Seu dolor eu nem sei se ainda tenho mais tempo Oh, no silêncio Cada chance que você dá pra alguém Mas o ar que eu tô perfeito O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar sovendo Vou arriscar Só quem já teve aquele ex Aquela ex Miserável e curta Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Quando tocar o sino Você já sabe Que é o Thiago Aquino Você já sabe que não tem uma ex? Quem é 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 que não tem uma ex? Eu choro atrás Era meu, só deu seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes e falaram Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outra alguém Me deixou sem acertar o seu chão Fez eu desligar o rádio com a nossa cação Tirou as costas e disse já Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Mas fique bem Quando o último dia está confiar Você sabe que a minha vida Não vai dar esse sentido sem... Galera do Vactória, meu parceiro, João Por que não se confiar Deixa a nossa cama tão vazia Não quero te perder Bom dia Estenda a sua mão e bem-vinda Nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão frio Você sabe que a minha vida Não vai valer sentido sem você Quer tudo de mim Por que não se confiar Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder Nem por um dia Estenda a sua mão e bem-vinda Nosso amor Essa daqui também machuca E essa é a cara do Álvaro Bora Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer ver Dessa vez eu tenho dor de cabeça Desliguei o celular E surpresa você foi aqui Foi agora Mas surpresa a liberdade Foi o que eu sei Se a imagem ligada Sempre foi você De repente eu vi Tudo se perdeu Lembrei do quanto eu te machuquei Deu lá na garganta E a lágrima caiu Grita Vejo você Perdoando As minhas Mentiras Falou você Que teve Proprias E eu Sei que errar É o ano Mas me Aceitar Depois de tudo É amor O que é que você Você viu Canta Seu mamão Por que Deus me Olha assim Tem tanta gente Interessante Por que Deus Sou tão importante Por que Deus me Olha assim Ai tá Me beija Joga 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 O que é que você Viu em mim Por que Deus me Olha assim Me dá Me beija Como antes Seu camis Em cada instante Eu não sou de me entregar O que é que eu faço agora O que vai ser Meio Será que eu posso confiar Tô com medo Mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô na paz Joga Já dei tantos beijos Por aí Mas Pra você Tá morrendo Por preparação de graça Dê o olhar Aí me descompaça Que meu lado Eu não sou de me entregar O que é que eu tô fazendo Obrigado Eu não sou de me entregar Eu não sou de me entregar E se meu feito novo assim Dizem teu amor em mim O nome da canção é Auge da Saudade É a loja do Charlie Você me matou Me tirou do sério Me matou em seu Eu vivo devastando Te quero Hoje eu me sinto Te amo No auge da saudade Esperei outra mulher Você só visualizou Minha mensagem que se dava Foi na meia conta Outra madrugada Fique em casa sem notícia sua Pensando que Canta Salvador, cola com o mar na cabeça Aqui tá Aí do nada você chega aqui Pensa que eu acho isso bonito Sua sorte é que eu não vi E não sei Caindo nada você deita aqui Vale sem roupa e vale o cúmulo Cara minha boca com o beijo bom Sabe tudo que eu desisto A nossa mãe Do nada você gostou É aazzi Ou ou? Ou ou? Ou ou? Ou ou? Ou ou? Ou? Vagreal, beijo mil, é nóis Repertório novo, essa daqui é uma bomba O nome da canção é Chip Novo Beijo meu querido Flavio Canetti Pensa na preguiça de sair, de se arrupar e ver Se comportar como solteiro, da moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez, o que era pra rar, caritão E deixa na preguiça de sombrar Pega a pila do banheiro Querer fumar o seu cigarro E não baixar o esquerdo, beijo seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo com alguém que me conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara, pode me ensinar em tempo Para a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar de um chip novo Cê acha que eu tô preto, amando agora E não a saudade chata que vai bater na sua porta Pra ter paz é precisar do cheiro e dor Cê acha que eu tô preto, amando agora Me larga pro sininho, o dedo, me apertura o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar, seu tempo Quer pensar de novo Repertão de novo, 5, 1, 2, 0, Tiago Aquino Gente, eu vou cantar uma música agora, especial É o cara que tá aqui no meu palco Ele é compositor, ele fez essa música Que a gente gravou, colocou o nosso 3.0 Cês vão se identificar, que é? Puxa a banda pro borrão O nome da canção é recaída sem compromisso Essa canção é do meu parceiro Cristian Mel Chega aqui, molequeote Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cês sabe E hoje ele vem diferente, hoje ele vem casado De tanto eu bater na mesa até que ela quebrou De tanto bota a lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você foi Com a rocha da Bahia de Florentes Joga, 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 joga Tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só na mão de cama e mais nada lhe disse Você me usa e depois 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 De uma recaída com você sem compromisso Só na mão de cama e mais nada lhe disse Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vou passar a bola pra ele, pode? Vai! Assume! Segurou! Ele gosta de fazer aquela... Aquele negocinho, né, que toda vez você faz Você vai fazer hoje, vai? Vai? Dá aula maior pra ele aí, vai! Cadê o Orlodinho aí, o Lucas Alvarez? Cadê? Tá aí? Chega aqui! Vamos pra passar uma moça gostosa aqui, viu, velho? Salvador tá aí! Baixinho, baixinho, ó! Tiago Aquino me deixa forte Orlodinho me deixa forte O Lucas Alvarez me deixa forte A Rafaela me deixa... Sai do chão, vai! Oh rapariga de 19! Você tá na 9! Você tá na 9! Você tá na 9! Oh rapariga de 19! Você tá na 9! Joga a mão pra cima, sim! Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora! Cachão pra quem namora! Cachão pra quem namora! Cachão pra quem namora! Cachão pra quem namora! Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora! Cachão pra quem namora! Cachão pra quem namora! Um, dois, três, vai! E se mexer com o maloqueiro Essa velha corta, corta, corta Todo mundo E essa velha corta E todo mundo corta Vigil pra parar E ela só quer ir no chão Ela não fica quieta, não Meu batera Adolesa Vigil pra rote Ô Lucas, ô Lucas Adolesa Um, dois, joga a mão pra cima Com força, com força, com força Aê, bravo Com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força, com força, com força Vigil pra parar Faz um ador pra Tiago Aquina aí Gente, aqui é um pivete muito humilde De Feira de Santana Acompanhou a história dele Família, de verdade Eu admiro muito a história desse cara aqui É mais um favelado que a gente vai fazer vencer Então canta assim, ó Eu já falei, tá falando Já tô aqui na barril dobrado Já tô aqui na barril dobrado É sim, família É sim, família É sim, família É sim, família Respeita a favela Aqui só tem menino bom O maloca também tá O maloca também tá O maloca também tá O maloca tá Parou, parou Parou, parou Eu quero a polícia militar aqui Eu não quero brigar na minha parada Ô mão, mão É você Eu não quero brigar na minha parada Tá ligado? Se brigar eu vou se irmã Rafael É sim Respeita a favela Aqui só tem menino bom O maloca também tá O maloca também tá O maloca também tá O maloca também tá Já, gente O maloca também tá O maloca também tá O maloca também tá Quem gritar mais alto Eu vou levar pra meu aniversário Quem quer ir pra meu aniversário Curtir com o Thiago Aquino Quem quer ir Escolhe as duas pessoas e leve É por você, Thiago Christian Mel Uma salva de palma, gente Que carinho gostoso Eu ando aqui de Salvador Sendo da própria cidade Tenho um carinho maravilhoso E vocês acervou demais Uma salva de palma E o gritão Christian Mel Gente O nome da questão é Amizade Colorida Mais um outro repertório Mais gostoso do Brasil Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que a sua cama Que você procura Depois das suas vidas Deixa tudo como tá Que eu fico com papel de amante Eu não quero compromisso É tão boa nossa amizade Joga, 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 quinta Volta lá E mais as fases com ele E vamos viver a vida Obrigado, meu amor Me liga Deixa ele Deixa ele com a paz de rua Eu fico com a paz de rua Ele fica com o céu e o céu Eu fico tirando essa rua Deixa ele com a paz de rua Eu fico com a paz de rua Eu não quero ser um oficial Vou ser a segunda pessoa Obrigado, amor Mais uma do repertório mais gostoso Do Brasil mais possível Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Tô sem você Mas tô bem Quinta Eu lembro que 11 de outubro É seu aniversário Toda terça eu levo o golpe Do veterinário Tá vazio a sua paz No armário Mas tá tudo bem Não sei, não sei Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento ter na solidão Tô bagunçando no cabelo ao coração Não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô Tinho errado e o cabeçou na série Tô chorando até em filme de comédia Se é o erro que eu quero consertar Me diz aí o meu papel Eu tô bem Tinho errado e o cabeçou na série 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 Tô chorando até em filme hipomédia Se é o erro que eu quero consertar Me diz aí o meu afeto pra voltar Tô desligado Mas dessa vez não é pra ignorar Foi só eu, foi problema Recebo o celular Deixa que me atender Volta a ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece os assílios Não aguento mais ficar sem teu carinho Joga, joga, joga E depois que você foi embora Por aqui tá o maior pé Passo da coberta o frio Passo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior pé Passo da coberta o frio Passo de zero Coração congelou Passo da coberta o frio Tá foda ficar sem amor Mais uma 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 Que eu sou Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que dá Meu corpo, sou Se alace em mim Pra não se machucar Porque eu sou Joga! Mas se quiser entrar Já sabe Eu nasci o amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Mas se quiser entrar Já sabe Eu nasci o amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Que não é só o seu corpo Que não esquenta Eu não falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de palavra e eu que fica teto Que a gente não me rima Nada comigo Se ele soubesse que a gente faz Como todo já tá comentando Quanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Quanto isso a gente vai se amando Quanto isso a gente vai se amando Pida Meu parceiro Marcelo Brito Também toda a galera Era meu parceiro Paulo Paulo do Pida Tamo junto O Álvaro Toda a galera da minha equipe Mais uma semana finalizada Com sucesso Voltamos pra estrada Terça-feira em Morro do São Paulo Vai ter Tiago Aquino Terça-feira em Morro do São Paulo Obrigado, obrigado Salvador Deus abençoe vocês Deus leve vocês A cada um das suas casas Deus abençoe Faz o coração pro Tiago Aquino Obrigado Salvador Tocou a baixa de doces A igreja abriu as pontas Os convidados olhando Seu pai te levando Sua mãe só chora Terra de alta Levando as alunças Só de olhado Depois pressa o risoturo Se com a magia Mas sem algo Errado Matrimônio que era pra ceder Canta, Seu Babão 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 Esse cara Seu abenço Canta, Seu Babão Canta, Seu Babão Canta, Seu Babão Essa aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento é errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que ir sobrecalado Felizes para sempre, ao pra sempre Obrigado, obrigado, Salvador! Tchau, tchau, tchau! Obrigado, gente! Eu já vi o senhor em vocês, até a próxima, se Deus quiser! Obrigado, tchau! Tchau!